Esse é um jogador extremamente fraco, e esse é o mais poderoso da Irmandade. Ué, peraí, como assim eu sou mais fraco? Tá, mas é, tô gravando a intro. Tá. É o menino... E a cada minuto que passa, meus amigos estão ficando mais fortes e pegando suas relíquias. E o problema disso é, se alguém pegar uma relíquia muito forte, pode ser o meu fim. Além de eu ser derrotado, a pessoa pode fazer uma armadilha, pra toda vez que eu renascer, eu já tá preso em outra armadilha pra sempre. E é por isso que eu vou atrás de tudo, para ninguém ser capaz de me derrotar. Certo, e o primeiro passo pra isso tudo vai ser eu ir pra casa comunitária. Que, por sinal, a casa comunitária é um dos símbolos da Irmandade. É uma casa onde todo mundo fica em paz dentro dela. Tem cama pra todo mundo, e tudo que qualquer um precisa pra sobreviver. E olha só, a decoração tá diferente. Maneiro. Deixa eu ver aqui em cima. Tem uma pia! Tem umas coisinhas de encantamento. E aqui embaixo tem o armazém público. Tem um quadro gigante. Ah, é onde que era a passagem secreta. Deixa eu pegar um desses baús aqui e fazer uma caixa chuker. Eu tenho muita tralha e eu preciso de alguma maneira de levá-las por aí. Aliás, o que que é isso? Eu acho que na decoração a escada acaba aqui. Por que tem um baú voador? Pera, deixa eu ver o mais aqui que tá estranho. Tá, tá um pouco melhor. Mas o que que é isso aqui? Pera, e se for uma trap? Retire sua comida aqui. Aparentemente é uma forma de comida, né? E tem uma entrada restrita. Vamos nela. Na real, é restrita. Vamos lá. Tudo que é diamante eu não vou usar, eu vou deixar nessa caixa chuker aqui. Tem uma bigorna aqui pra renomar ela? Separei aqui as coisas que eu posso utilizar e as coisas que eu não vou usar que são boas. Eu vou deixar aqui no baú pra todo mundo poder usar. Também separei 11 diamantes pra poder fazer um craft muito importante. Um machado e um peitoral. Aí que aquele outro peitoral que eu tinha, ele tava com maldição do ligamento. E pra me tornar o player mais forte, primeiro eu preciso encantar todas as minhas peças de armadura. A minha elytra e ferramenta também. Transformar em netherite e estar pronto pra tudo. Incluindo um molde de ferramenta. Pera, eu tô falando, volta aqui. Também não vou falar mais. Achei. Corante azul pra representar que a gente é chukernita de diamante. E corante roxo pra outra. É só porque roxo é minha cor favorita. Não tem nenhum motivo especial. Agora a gente entra na caverna. E lápis lazuli. Mas não com essa porcaria aqui não. Com esta picareta. Ela tem fortuna 3. Então, nossa, qual é a chance? Já vimos que pra uma cidade ancestral. Será que eu já pego o molde de melhoria que eu quero? Pra quem não sabe, existem vários modos de melhoria no Minecraft. E, ironicamente, o que eu gosto é o mais raro. E ele fica bem aqui. Tá. Aqui no centro não tinha baú. Eu vou ler aquele ali. Vamos ver se eu acho um molde. Não. Mais um livro útil. Vamos ver esse daqui. Tá. E se não tiver nada desse aqui, a gente volta depois. Pô. A cinchada é boa. Opa. Acho que nasceu. Só acha assim. É uma suspeita. Olha aí, ó. Eu só espero ele ir embora. Aí eu abro o baú. Esperando, sou burro de atrair um Arden, né? Olha como cava bonitinho. Não faz nem sentido, né? Pelo amor de Deus. Uou! Valeu muito a pena. Duas maçãs douradas encantadas. E uma calça com remendo. Palha. É, a casa cidade, esse extra aqui, não tá com nada. E eu já tenho o lápis lazuli. Então, eu acho que a gente deve ir pra casa. O meu plano aqui é a gente poder encantar os nossos itens. Afinal, eu queria um peitoral com proteção 4. Um machado com afiação. E uma espada boa. Fora o resto da armadura. A bota minha é quase perfeita, mas ela não tem proteção 4. É proteção contra projéteis. E agora que eu tiro o lápis lazuli, entra em passo a segunda parte da minha missão. Exatamente aqui. Ui! Top. Aqui é uma farm de experiência que o pessoal fez. Tendo uma mesa de encantamentos e a farm de experiência. Opa, Zé, bom. Opa, bom, mano? Como é que você tá? Ô, tô bom, tô bom. Ah, tá farmando XP também? Ué, como assim também? Você tá farmando? Então, cara, é que meio que tá na minha vez, né? Eu tava usando isso aí agora. Mas como tá na sua vez que você nem tava aqui, cara? Como assim, hein? Mano, eu só fui lá mexendo umas coisas minhas, cara. Eu tava voltando aqui. Falta muito? Não, 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 cara. Rapidão. Só preciso só... Ah, então espero, espero. Pode usar, pode usar. Obrigado, mano. Ô, Zé. Toma. Você tem picareta sem toque suave? Tenho. Obrigado, viu? Toma. Valeu, valeu, valeu. Aí, ó, GG, mano. Obrigado, El, viu? Ó, vamos aí. Vou farmar aqui agora, então. Valeu? Ah, tem que ter educação, né? Tem que ter educação, né? E o primeiro item que a gente vai encantar vai ser o peitoral? Não. Esse encantamento é ruim. Machado? É. Não bem ruim. O problema é que pra pegar uma afiação no machado, eu preciso de um livro. Eu já tenho uma picareta de fortuna 3, então eu vou tentar pegar toque suave na minha picareta, uma espada de afiação 4, proteção 4 nessa calça e um capacete melhor. Então agora eu vou passar um tempo aqui encantando esses itens. E eu fiquei derrotando o esqueleto várias vezes encantando e desencantando itens até quase acabar meu lápis lazuli. Até que finalmente, pronto, encantamos tudo e agora só falta a nossa espada. Nossa, pior que esse encantamento é bom. Assim, não é legal pra PVP contra pessoas, mas é que veio de saque 3, é bem útil. Eu quero juntar essas duas causas pra ter uma calça com remendo já. Mas a princípio temos uma armadura completa e todas as ferramentas. Tem até toque suave. Tem mais algumas coisas que eu quero fazer ainda, mas não faz sentido eu fazer agora. Pois agora que eu tenho uma armadura minimamente encantada e ferramentas minimamente boas, eu vou pro próximo passo, ir até um baixão. Deixa eu só vir aqui na casa comunitária pra ver se em algum baú tem pólvora. Não, 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 não. Mas tem uma bigorna. Ih, quebrou, não tem mais. Mas agora minha calça tá completa. Enfim, vou aproveitar que a minha espada tem saque e... Oba, 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 oba. Opa, que que é isso? Oba, bom? Opa, bom. Fui beber um suco. Ah, tá tranquilo. Tem cana de açúcar? Cana de açúcar? Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho. Cadê, cadê? Por favor, por favor. Mas você vai larapiar todas as minhas canas de açúcar? Eu troco cana de açúcar por uma elytra. Ih, pior que eu só tenho uma elytra. Olha, você vai no The End, você faz toda uma maraputaya pra pegar as coisas lá no The End, você só pega uma. Ué, mas eu fui pegar item pra mim, eu não sou vereador. Que egoísmo é esse, LG? Tá bom, faz o seguinte, qual escada você tem? Eu tenho um pack 7. Me dê todas. Em troca do quê? Você vai descobrir. Uma elytra? Melhor. Melhor que uma elytra? Mas tem que confiar. Mas, Gê, ó, você não me faça pegar raiva. Ó, se não quiser eu vou embora, se não quiser eu vou embora. Não, toma aqui, eu vou confiar, hein. Gente, eu vou dar pra ele uma maçã dourada encantada. Eita. Faça bom uso, viu? Tô voltando, eu vou e plano errado. Agora a gente vai ter a ilha, vamos esperar ficar de noite e vamos derrotar Creepers. Vamos ter muitos foguetes e com isso eu vou poder ir lá pro baxião pegar mais recurso. Boa tarde. Nossa, o único Creeper 3 pólvora. É isso. 4 pólvoras. Ih, não deu certo isso aqui não. Tá, vamos ver se foi o suficiente. Faz um pouco de papel. Um pack 25. Não é muito, mas também não é pouco. É o suficiente. Boa tarde. Opa, acho que aquilo ali é um baxião, hein. Peraí, 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 peraí. Eu não fiz armadura de ouro. Qual é a chance de eu ser atacado? Bom, coloquei meu peitoral. Tô com o escudo na mão. Tem aqui aquele andar que tem os baús pingue-limbrute. Calma aí, então. Deixa eu já prender eles aqui. Vamos derrotar de boinha. Também tem esses soglins aqui, mas é tranquilinho. Pronto. Bota de ouro vai ajudar em praticamente nada. Eu vou usar a calça de ouro em vez da bota. Tá, mas é só isso esse baxião. Talvez seja aquele baxião que tem os andares aqui pra parede. Calma aí, vamos ver. Pô, pior que não, eu acho. Mas tudo bem. Eu vou tentar achar outro baxião. Até porque eu quero achar aquele baxião que é enorme. Ui, passei por todo o biome, hein. No baxião dá pra achar da Dirito, que é bem legal. Mas eu queria mais um molde de melhoria. E quem sabe algum encantamento legal. Eu queria muito ou uma afiação 5 ou um durabilidade. No caso, afiação 5 pro baxado e durabilidade pra Elytra. Opa, opa, bastione. Que esse daqui seja melhor. Tá, esse parece ser aquele baxião que é aquele gigante, sabe? Que tem vários itens. Então, se tudo der certo, ele vai ter essa primeira torre aqui com alguns baús. E depois aquela parte central com mais baú ainda. Eu tô com a calça de ouro. Ele me acerta aqui? Não, tá. Foi? Ó, achamos o primeiro baú. Tá, vamos derrotar ele aqui. Parece que eu tô preso. Molde. Obsidian é bom. Pai de diamante eu não quero. Ah, eu achei ainda que era um livro bom, um livro ruim. Tá, se teve baú aqui, teoricamente vai ter desse lado aqui também. Vai. Meu Deus! Molde de nederita e dois detrito ancestral. Eu não sei se tem que acabar exatamente pra baixo pra achar a próxima sala. Eu vou acabar aqui, né? Vamos ver. Tá, tem outra sala aqui. Tá, achei a escadaria. E aqui... Ah, tá. Essa é a sala que eu já tava. Então tá bom. Então agora só resta o prédio principal. Tá bravo comigo? Não. Boa tarde. De todo tipo de paixão que eu já vi, esse aqui normalmente é o melhor. Porque lá embaixo ele tem uma sala. Ele tem de um a três baús, se eu não me engano. Mas o importante é, esse é o tipo de paixão que tem mais baús. Ó, já tem um ali. Outro ali. Tá, só bloco de ferro, mas não é ruim. E aí, galera? Um bloco de ferro, disco musical. E ali não tem nada. Aparentemente nada aqui também. Deixa eu descer aqui. Ai! Meu Deus! Pera aí que agora que deu errado as coisas, eu tenho que pensar no meu próximo passo. Tá, eu vou ficar me mexendo aqui, porque um pinguinha acaba empurrando o outro e eles caem. Com a minha maçã. Tá, tudo certo. Não tem que se preocupar com isso. Pronto. E agora, nem ferrando! Duas barras de netherite, um molde de melhoria, mais um detrito, bloco encantada, mais um molde. Pega tudo, pega tudo. Eu vou levar esses blocos de ouro também. Pô, vou mandar ela aqui. Minha única reclamação é que eu não consegui achar os livros encantados. Mas eu tenho uma netherita pra minha armadura completa, que era o que eu queria. Então eu já tenho tudo que eu preciso pra voltar pra minha casa. Pô, aqui pra voltar rapidinho. É só fazer assim. Fazer aqui a netheritita. Tome! Será que já tem a bancada aqui? Ou não? Acho que não. Ó, é facinho. Dois ferros, quatro tábuas e bancada. Agora é só fazer aqui, ó. Uma, duas e... Calma, eu vou duplicar o molde primeiro. Afinal, eu não quero ter que buscar outro depois, né? Aí, ó. Prontinho. Agora junta tudo. Armadura completa. Peitoral, picareta, etc. Tudo depois. Até porque eu quero guardar pra fazer o meu machado. Minha letra tá pra quebrar? Então eu tenho que ir pra uma cidade ancestral agora pra ontem. Pois se você não lembra, lá no começo do vídeo, eu falei que eu queria pegar o molde de melhoria mais saco. O molde do silêncio. E é ele que faz a minha armadura ficar bonita. Mas por sorte, aqui perto da ilha já tem uma cidade ancestral. Então, tem um baú ali que eu queria pegar. Boa tarde. Oxi. Mano, que isso? Eu tô mó tempo parado, se você deu barulho. Eu diria que foi uma das situações. Ah, não. De novo, não. Aí eu vou abrir esse baú. Uh, durabilidade 13. Valeu a pena. Bom, agora eu vou ter que ficar aqui uns três minutos andando. Ou não, né? Ô, diamante. O problema é que tem mais baú pra olhar. Eu preciso esperar. Será que ele já foi embora? Tá bom, eu vou voltar lá. Olha, tem mais um ardem pra lá. Porque eu olhei aquele baú só tinha porcaria. Mas eu consegui correr usando a elaitra. Opa. Tá. Ele entrou no chão, mas tem mais um ardem. Quantos ardem eu spawnei? Foi. Bom, aqui nós temos um problema. Porque tem um baú e três sirenes pra nascer. Antes de eu abrir esse baú, deixa eu montar minha rota de fuga. Acho que pra lá é o melhor caminho. Vamos ver. Calma, pega. Pega, pega. Mano, eu tô literalmente tremendo. Calma. Deu certo? Onde eu tô? Tá, tô seguro aqui? Boa. Outra, mas saí dali. Vamos lá. Calma. Mano do céu. Que exploração mais arriscada. Tá. Esse mod precisa de pedregulho de ardósia pra duplicar. Ó, um slime. Prontinho. Peguei dez. Vamos aproveitar que essa caverna aqui é gigantesca e deve ter alguma saída. Eu espero que tenha. Bom, o que não muda é que ela é gigantesca. Ali, ó. E agora é só voltar pra casa. Temos a melhor armadura do servidor. Somos os únicos que tem elaitra. Mod do silêncio. E os melhores itens. Agora a gente tá pronto pra tudo. Vamos revelar a nossa relíquia.